Para que se tenha uma ideia de sua grandeza e importância no âmbito do poder naval brasileiro, exibe-se a seguir uma breve apresentação do que será a base de submarinos da Ilha da Madeira. Essa organização militar abrigará o maior ativo da defesa nacional. A base de submarinos da Ilha da Madeira será a mais moderna da Marinha do Brasil e terá o propósito prioritário de contribuir para o aprestamento dos submarinos e também de prestar apoio logístico a outras unidades da Marinha. Caberá à base prover a tracação, infraestrutura e apoio administrativo aos navios subordinados ao comando da Força de Submarinos. O efetivo inicial é de 235 militares, entre oficiais e praças, e a implantação acontecerá de modo progressivo, de acordo com a necessidade de apoio aos novos submarinos que serão incorporados. A partir de agora, começa a ser instalada na base uma estrutura que permitirá automatizar uma série de tarefas, que vão da segurança física das instalações à proteção ambiental. A ativação da base de submarinos da Ilha da Madeira é mais uma etapa histórica do PROSUB, que se torna realidade no Complexo Naval de Itaguaí, que abriga uma gigantesca e sofisticada linha de montagem, que começa nas instalações da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, a UFEM, situada na área norte do Complexo. Prossegue com a transferência das seções para o estaleiro de construção, na área sul, onde é feita a complexa integração das seções. E terminando no Shiplift, o moderno elevador de embarcações, que já está sendo usado para lançamentos ao mar, para os testes que precedem a entrega dos submarinos ao setor operativo da Marinha e que facilitará o futuro ciclo de manutenção das embarcações. Também na área sul, serão construídas as instalações e docas secas específicas para a montagem e manutenção futura da planta de propulsão do Álvaro Alberto, primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear, e cuja construção também está prevista no PROSUB. A base de submarinos da Ilha da Madeira eleva o patamar tecnológico e a qualificação profissional da indústria nacional, fazendo da base industrial de defesa do Brasil um vetor de inovação importante e decisivo para a soberania e o progresso do país. Leitura da mensagem do Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. O PROSUB encerra, como objeto princípio, o projeto e a obtenção por construção no Brasil de um submarino convencional de propulsão nuclear e de quatro submarinos diesel elétricos, ora em diferentes estágios de construção. Quando, na plenitude de suas capacidades operacionais, as facilidades logísticas instaladas nesta base de submarinos possibilitarão a atracação e a prestação de apoio para a adequada manutenção de submarinos e navios em dique seco, destacando-se a fabricação e montagem de estruturas metálicas, tubulações, manutenção e instalação eletromecânica de motores e de hidráulica. Submarino convencional com propulsão nuclear, vamos construí-lo. Glória à flotilha, viva a marinha! Na data em que a Força de Submarinos celebra 106 anos de sua criação, estamos testemunhando a sua participação em mais um importante marco na modernização do poder naval brasileiro. Com as obras de sua construção iniciadas em 2014, esse mais novo complexo de defesa do Estado brasileiro irá proporcionar à Força de Submarinos a capacidade operacional plena a fim de que possa contribuir para a defesa da pátria na Amazônia Azul. Consciente da grande responsabilidade que esta nova organização militar demandará, consito-os a manter o entusiasmo e o fogo sagrado, esperados pelo abnegado espírito marinheiro de nossos antecessores. Parabéns à base de submarinos da Ilha da Madeira. Glória à flotilha! Viva a marinha! Tudo pela pátria! O atual conserto oceano político, aparentemente estável, requer criteriosa análise, acurada consciência situacional e adequada prontidão. Visões plurais de mundo, disputas de poder e uma panóplia de interesses comerciais e políticos pouco claros podem emergir sombreados por nobres pretextos. Ameaças difusas à soberania, representadas, por exemplo, pela pesca ilegal, contenciosos ambientais, biopirataria e ações sob enfoque de guerra híbrida, para longe das teorias clássicas dos conflitos armados, não devem ser minoradas. Minha tripulação, identificado com o etos dos bons companheiros que nos antecederam em Mocangue Grande há exatos 106 anos, não negligenciaremos o privilégio de escrever a história, contribuindo para alegar uma base de submarinos com uma complexa infraestrutura instalada e elevados níveis de automação, mobiliado com uma rede lógica industrial que permitirá automatizar tarefas como geração e distribuição de água, óleo, energia elétrica, detecção e combate a incêndio, além da segurança física e da proteção ambiental. Base de submarinos da Ilha da Madeira, regada para imersão, checada por oficial. Glória à flotilha, viva a Marinha! Música 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 A centenária força de submarinos tem marcante histórico evolutivo, o entendimento do valor militar e o consequente desejo pela arma submarina remontam ao século XIX. O PROSUB traz a tecnologia de projeto e o desenvolvimento da técnica de construção, o que capacita o Brasil a projetar e construir o submarino convencional com propulsão nuclear. Cumprindo seu cronograma, a base de submarinos da Ilha da Madeira, que com alegria é recebida hoje, constitui mais uma entrega à força dos submarinos. Os submaristas são, uma vez mais, colocados à prova, e a Marinha do Brasil será recompensada pela superação e bravura dos homens de aço. Parabéns submarinistas, os que há de sub, aquanal Tassum, glória à flotilha, viva a Marinha! A dimensão estratégica da base do submarino da Ilha da Madeira impõe uma breve alocução do comandante da Marinha, considerando que aqui estará, ou aqui estarão, melhor dizendo, em breve a força máxima de sua ação estratégica de nosso país. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, submarinos convencionais com propulsão nuclear, submarinos com propulsão dieselétrica, e também, seguramente, modernas fragatas e outros meios de apoio ao fortalecimento da soberania e do desenvolvimento de nosso país. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, iniciado em 2008, com uma parceria estratégica com a França, apresenta seus resultados. Nos próximos meses, está prevista a entrega ao setor operativo do submarino reachuelo. Em dezembro do corrente ano, o lançamento ao mar do Humaitá e a integração das seções do torneleiro, marcando, indubitavelmente, a capacidade de construirmos submarinos de última geração em território brasileiro, com apoio da Base Industrial de Defesa. A atual conjuntura oceano-política, onde há ameaças de todo porte, difusas, presentes desde sempre, mas que se caracterizam por uma elevada dinâmica de consequências nefastas no nosso país, impõem uma marinha que possa contar com uma força de submarinos moderna e capaz de assegurar nossos interesses em cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Azul, em todas as suas vertentes. A vertente soberania, a vertente científica, a vertente ambiental e também a vertente econômica. O que há com o malta sum? Bravo Zulu! Bravo Zulu! Bravo Zulu! Bravo Zulu! Bravo Zulu!